Música Bolas para o Pinhal Terceira edição E a produção disse-me que Me queres trazer uma história hoje Quero, sim, quero trazer-te uma Uma história que eu vivi Tu viveste a passos, sim Tu estavas lá, mas não viveste Como eu vivi a história, percebes? Viveste, foi Eu lembrei-me disto porque estava a ver Um programa, agora está a me dar props Às pessoas que fizeram, que trouxeram isso Que foi um, chama-se, conta-me como foi Conta-me tudo como foi, não sei, é um programa no Youtube Que tu vais lá Tipo, contar uma história qualquer, estás a perceber? Eu já acompanhava esse programa E eu sempre achei a Larian Tipo, pessoas random que ninguém conhece, estás a perceber? Contarem uma peripécia qualquer Que passaram na vida Que lhes marcou E que normalmente tem que ter um bocado de piada É só aborrecido E eu estava a pensar e lembrei-me Eu tenho algumas histórias assim um bocado caricatas Que já, que nestas 26 primaveras Que eu já fiz Tipo, já experimentei E pá, pensei um bocado e lembrei-me De uma história passada em Paredes de Coura Que é sempre, por começar, é sempre um bom spot Percebes? Paredes de Coura, as histórias acontecem lá muita merda Ai, acho que já sei qual é Em 2014, mais ou menos? 15 Em 2015? Foi em 2015, sim Que nós estávamos Estávamos lá, não é? E no provavelmente É que eu sei só quantos dias? Cinco dias? Seis dias? Acho que o festival são três Mas nós tivemos lá seis Pronto, mas no Pai no quinto dia Ou no quarto dia Estás a ver? Em que já estávamos De facto, a nossa setamina já não era Já não era a melhor Já estávamos cansados Também já estava um bocado farto de comer massa e piatum Tínhamos que Já estava O meu corpo não estava a funcionar muito bem Numa noite De De álcool e afins, não é? Que até foi na noite de Time Impala A Grama Andar Propos à Comunidade de Cultura e Arte Mas foi numa noite assim qualquer Que eu fiquei Que eu fiquei Que eu fiquei num estado um bocado debilitado, não é? E eu e um amigo meu Que vamos chamar o Tiago Eu e o Tiago Eu fiquei num estado debilitado E Pai, quando andei por mim Estava numa tenda com mais 15 pessoas Daquelas da queixo O Tiago é aquele nosso amigo Com mais ou menos 1,90m Carequinha Nessa altura usava barba agiadista Baggy jeans Estava com uma camisola do Porto Baggy jeans Exato Camisola de basquetebol do Porto Para aí dos anos Para aí de 2001 ou 2002 Exato, exato, exato Cansado Cansado mesmo Já toda rega Já Só vias que era do Porto pelo padrão Não era mais nada Porque heavy grass ainda não Era vital Isto não era heavy grass que era de futebol Mas bom E então E então Eu Dei por mim Estás a ver quando tu a meio da noite Isto acontece com muita gente Contato com quase toda certeza Que é tu Apagas E de repente estás por ti E aconteceu bem merdas Mas tu não estás bem em ti ainda Mas sabes que não estás no mesmo sítio que estavas Quando da última vez que reparaste Estavas em ti Perceves? Sim Eu estou aqui e agora estou nos maus hábitos Como é que eu vim de casa do Chico Para os maus hábitos Estou fixe Que lembro-me Começo-me agora a recordar das coisas E depois Mas estás nem mesmo muito fodido Sim Pronto foi o que se passou Eu estava num sítio qualquer Que não me lembro E quando dou por mim Estou sentado Pernas cruzadas Numa tenda gigante Daquelas tendas mesmo De quem gosta de acampar Estás a ver que acampas já há os anos Espera aí Mas o que é que é uma tenda gigante? Pai olha Estávamos lá Pai na boa 15 pessoas Sentadas Estás a ver E havia um artista Que estava numa cadeira No meio Estás a ver Ou seja Estávamos todos à volta da tenda Era alta Não só era larga Como também era alta Não Poder estar lá em pé na boa Nós estávamos todos sentados E havia um artista Que estava sentado Era uma tenda de catering Era gigante A puta da tenda Estou a falar sério Era enorme Era um artista Não era Artista Não era artista Era artista Era artista Era artista da vida Que estava sentado Numa cadeira Estás a perceber Acima de vocês E eu percebia O suzerano Este gajo é o líder Exatamente Eu sou um servo dele Neste momento Só que eu reconheci Que era um bacano Que andava comigo na orelha Estás a ver na escola Ah já sei quem era Ok E eu reconheci E fiquei mais descansado Ok estou aqui Não conheço ninguém Que está ao meu lado Estava tipo duas Aquilo básico Ah porque aquilo Eu mal reparei Onde é que eu estava Pensei Vai ver que um surabá Que era gajo 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 Era assim Não ficaste ao pé do Tiago Não 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 Eu fiquei ao pé de duas raparigas E depois estava mais um rapaz Era todo alternado Era alternado sim Para a surubinha mesmo E aquele gajo ia coordenar Não sei Deixa-me Eu primeira vez Ela era o producer mesmo Eu quando dei por mim Eu estava Rapaz rapariga Rapaz rapariga Comecei a ver tudo E comecei Vamos começar a entrar A roupa de nada Pronto Foi isso que eu percebi Ou venha um leitão E vamos comer o leitão Foi isso que eu percebi E de repente Começo a ficar um bocado Tipo preocupado Porque não sei onde é que estou E estava a começar a ficar Tipo estava um bocado cego Comecei a entrar em paranoia Tipo foda-se Onde é que eu estou Onde é que eu estou Reparo que há um gajo Que eu conheço Fiquei descansado E reparo que à minha frente Está o Tiago Um gigante Estás a ver Sentar de pernas cruzadas Tipo assim E eu fico Ah mais descansado que estou De repente Começa a circular À x Muito à x Estás a ver E vem um para mim Basicamente Um carreirinho Aqui eu estava tão bem feito Que eu estava tipo A meio Estás a ver da fila Obviamente começava No gajo Estava tipo na ponta Não era bem ponta Que estava tipo Às 12 horas Mas não rolou Às 12 horas Era o gajo Sentado na cadeira E começava a circular Uma hora Duas Então era mortalha Mortalha Amortalha Parecemos uma fábrica Uma linha de montagem Sim Amortalha 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 Filtro 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 E estávamos lá todos A fazer o charuto Mas estávamos todos a fumar Estava um puto Cada pessoa lá dentro Fez um charuto Sim Acho eu Patrocinado pelo gajo Patrocinado Eu não paguei nada Estás a ver Eu não paguei nada Ou seja Na minha ideia Isso aconteceu Tipo que cada um Estava a fazer um charuto Porque eu sei Que eu estava a fazer um E as rapazes Estavam a molhar Também estavam a fazer um E o Tiago E o Tiago Eu lembro que ele estava A minha frente Estava tipo às 4 horas Ele estava às 7 Ok Havia contacto visual Que até nos começámos A grisar Quando olhámos um para o outro Ainda por mais Ele estava a ver De uma bacana Muito Muito Boa Estás a ver Porque é incrível Já vai lá Já vi que incrível É tipo os pais Quando tu vives A vida do teu filho Ok Ok E pronto E do nada Começámos todos a fumar Começámos todos a falar uns com os outros O ambiente Desceu muito Estava um ambiente um bocado tenso Porque acho que ninguém sabia Onde é que estava E começámos todos a falar uns com os outros A ver Ok Eu comecei a falar com o rapaz Que estava ao meu lado E com o outro E com o outro O rapaz também estava ali Fazer bros Estava tudo Estava tudo Estava tudo De repente O ditador Que era lá o gajinho Que estava na cadeira Disse que precisávamos de água Porque estávamos todos esquecos E de verdade é Estávamos a fumar Eu tipo Estava de facto Eu não sentia a língua Estás a ver Estava mesmo seco de boca E então Um gajo Que devia ser amigo dele Teve a brilhante ideia De ir De dizer Para tirarmos a sorte Ou seja Para não ir um Não é para mais Ninguém conhecia ninguém Estás a perceber E podia haver ali um momento Um bocado tenso Tipo Olha vai tu E ele vai tu caralho Depois havia merda Decidiu tirar a sorte Então saiu da tienda Esse gajo Estamos a falar à noite Pai 4 da manhã O gajo sai da tienda E traz galhos Estás a perceber Galhos Galhos Ah Pauzinhos Pronto E disse Pá Agora Para ver quem é que vai buscar a água O galho mais pequeno daqui Tipo Tem que ir buscar a água Mano Porquê que o gajo saiu para ir buscar galhos Para essa gente toda E não foi buscar ele a água Não Porque não Peraí Era mais fácil É porque basicamente Tu era só saída da tienda Tinhas lá merdas no chão Estavas no meio no bando Estás a ver E tu para buscar a água Era num daqueles Jerricãs Estás a ver E grandes como o Carago E tu para buscar a água Na zona onde eles estavam Tinhas que andar E dar ainda um bocado Mas agora nos bons Demoráveis para ir e vir Era para ir 20 minutos Então Chegou o bacano Cheio de galhos Estás a ver Para dar às pessoas todas E diz Pronto Agora vamos tirar O gajo Ah Porque o cabrão do líder Não tinha Que reprenha nessa cena O gajo do líder Não saía dali Estás a ver Não saía Também estava na tenda dele É verdade Começou A tenda dele A distribuir A boquinha dele Era tudo Mas o gajo chegou Assim o gajo Cheio de galhos aqui Assim E de repente Tu tiravas um 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 Chegava a minha vez Não estava assim Estava assim E tu não vias Estava vias tipo As cabeças Eu tirei o meu E eu olhei para o meu E pensei Olha Um galho médio Aceito Não vou sair daqui E aceito o que me vão Fiquei Fiquei Olhei para o lado A bacana tinha um deste tamanho Eu fiquei Eu fiquei Foda-se Porra Fiquei Foda-se A senhora das nós A quem não tem de antes É uma expressão Ok Eu fiquei Foda-se Mas pronto Olha Estava a ver O meu Não destoava de nenhum Estás a ver Ok Queres descansar Fiquei Descansado Olha Fico Contento Eu sei que é que a lei do universo Define esses momentos Eu sei Fico descansado À minha frente Está o Tiago E estou contente Porque sabes Que E como sempre E como sempre Por acaso esse nosso amigo Tem uma merda Que é Sempre que há coisas Tirar à sorte Sempre que há merdas Que ele não tem controle E ele fode-se É verdade Ele fode-se Até quando tem controle Até quando tem controle Fode-se Uma das pessoas mais azaradas Ou das pessoas mais azaradas Que eu conheço na boa E então Eu antes Por acaso Antes de tirar o galho Estava a olhar para o Tiago Estava a pensar Ah isto bacana vai ser ele Tenho certeza Estamos aqui 15 pessoas Tu ficaste descansado Quando viste o Tiago Inicialmente Não porque Era alguém que tu conheces Mas era porque Era alguém que tu conhecias Que é azarado Se vai foder naquela situação E então Vai o Tiago Tira o galhito E eu a pensar Ah porque é já grande Muito grande Então eu penso Ai vai sacar dali Um puta de um troço Estás a ver Que eu nem sei De onde é que vem não Saca-te uma coisinha Assim deste tamanho Ó pá Que era de facto Havia um que era Muito mais pequeno Que os outros todos Que era para Vamos lá Tipo a medir Estás a ver É medir Galhos Ó pá Então ele saca Aquela cena E eu sei Que começo-me a rir logo Tipo Claro que tinha que ser Deste bacana Calhar E de repente O pessoal começa todo Ei o galho É que tinha que Apontar para o Tiago A dizer Tinha que ser o galho Mais pequeno E o pessoal Entrou naquele Tu não foste grande falso Pois fui Pois fui Ah não Tinhas uma vida Com um galho enorme Ao teu lado Mais valia ter partido O galho E dá Não, não, não Eu estava ali A chuchar naquele momento Aliás Eu até acho Eu até acho Só para tu me perceberes O quão bom amigo eu sou Eu até acho Que fui eu Que estava a liderar Aquele roast Eu era o líder do roast Que pau pequeno Tiago Que pau pequeno E pronto E o nosso Querido amigo Tiago Ficou-me um pouco Constrangido Não é? Na realidade Que é body shaming Fodido Diga-se de passagem E então pronto O gajo virou-se E disse Olha Agora vais-te aqui Ir lá buscar Pega no GRK E vai lá buscar Enche-te tudo Que é para nós bebermos Qual que era o tamanho do GRK? É que ainda era uma Aquilo devia lá Pai 10 litros Estás vendo? Ainda era uma cena tipo Dois garros fãs tarde Sim Ainda era uma cena grande O Tiago Levanta-se Pega no GRK Todo fodido E estamos a pensar Estamos a falar de um gajo Que naquela altura Não aguentava muito bem as fardas Tinha O joelho Saía um bocado para o lado Sim Um gajo de 2 metros quase Tipo A cambalear no meio de uma tenda Com um GRK Na mão de 10 litros E eu a pensar para mim Foda-se É o suficiente Estou-me a sentir um bocado mal Porque é meu amigo Ninguém daqui está a gostar dele Neste momento Porque está É tipo o bobo da corte Porque está a ser Pronto É o centro de todas as atenções No meu sentido Pai eu vou ser bom amigo E vou com ele Buscar Vou fazer o esforço E vou com ele buscar a água E vou trazê-lo E vamos curtir a noite Ok Totalmente fudeste Totalmente fudeste Então disse lá O gajinho Disse-lhe o meu superior Desculpe Dá licença de poder falar E ele Podes falar sim Podes falar Não vai estar aqui 5 minutos A gostar com ele Podes falar Fala Ganhaste Tens uma patente Já que sim O que é que tu queres Eu vou com o meu amigo Porque eu conheço Fora deste Tu na verdade Não, não, não Tu na verdade foste com ele Porque sabias que se ele fosse sozinho Nunca mais encontrava água E não voltava Ah, mas espera aí Era gajo ficar a dormir Em cima de Jérrica Mas espera aí Mas espera aí Tu tinhas Era cedo Você não acaba aí Foi que Ele disse ao gajo O gajo deixou-me sair com ele Deixou-o O gajo deixou-o Porque teve que dar permissão Sim, deu-me permissão Tu pedes para entrar na tenda Pedes para sair Claro Respeito Nós estávamos cegos Mas somos tipo Somos crudidos Somos pessoas Tive o que eu sou em casa Civilizados Civilizados Exato Eu saio com o Tiago Meto-lhe a mão em cima E pego-me Claro que tinha que sair Aqueles 10 minutos Até ao poço de água Até à torneira Estava Que ainda continuei a meter Mais lenha Mas também foste Mas também foi Ah pá, fico-me Ele tive que ir Não, tive que ir Termina como Ele encher o Jerry Can De água Ok A beber aquela merda De penalti quase A pegar naquilo E mandar aquela merda Para o caralho Para o meio do mundo E termina assim A história do Jerry Can E voltaram-me para a tenda Não, não, não Foi para a tenda E ele foi Ele foi dormir Ele foi dormir Ele foi dormir Não foi dormir Após foi para lá E tu Ah pá, eu fui com ele Já nem sei Mas fui com ele Disse que não vou voltar Para a tenda Sem nada Sem o Jerry Can Na mão Depois fui E sei que Depois de um dia a seguir O passado dos dias Passei por o gajo Pelo líder Mano E eu nunca mudei De cara tão rápido Aparecei a área Estás a ver Nos many faces Sim, sim Era outra pessoa Não me reconhece Se me tivesse Foi a camisola Na cabeça Claro que eu não te reconhecia